Lagoa TV na cobertura do Rodeio Crioulo de Tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Pelegrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Brandão e Rocha Advocacia, profissionais atuantes nas áreas criminal, civil, trabalhista e previdenciária. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. E Rodeio também é lugar de tecnologia. E aqui, no Complexo Turístico de Lazer Cidade dos Cavalos, sede do Rodeio Crioulo de Tapes, a Conexul garante essa tecnologia com produto de qualidade e internet livre para quem está aqui no parque. Então, se você não sabe como fazer, acompanhe a nossa reportagem de como se conectar no Wi-Fi livre da Conexul. Basta você acessar as configurações do seu celular, escolher uma das redes, ficar conectado e aguardar para fazer o login na rede. Se você já tem um cadastro, basta você preencher o seu e-mail e senha e fazer a conexão. Mas se você ainda não tem, entre na guia Não Tem Uma Conta, clique para fazer o seu cadastro e preencha os dados, como nome completo, CPF, o número de celular, e-mail, senha e crie uma nova senha. Depois, basta você marcar a opção Eu Li e Concordo com todos os termos de uso e registrar. Em seguida, você poderá abrir o site de sua preferência. Não se esqueça, acesse o site da Lagoa TV e fique por dentro de todas as notícias aqui do Rodeio e também de nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.